. 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 Fumaça, lava e trem Sorrindo na curva e seguindo a lei Sorrindo na curva e seguindo a lei Piu, 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 piu Piu, 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 piu Piu, piu, piu Piu, 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 piu A rota da poesia Você tem uma poesia? Sim Ah, pois muito bem Eu trouxe pra vocês uma menina que vai falar uma poesia Cici, passarinho fofoqueiro Passarinho me contou Que a ostra é muito fechada Que a cobra é muito enrolada Que o melão maio e a foca Não, passarinho, deixa de fobota Joga Mãe dos 20 Eu já não aguento a superlotação de 21 Entram 3, entram 10, 5 mil Eu já nem recorro, senão entra mais 1 Fazia lá 3, fazia lá 1 Segunda passada, peguei o 21 Que foi por 1 Dois e 5 mil pisando nos meus pés Fazia lá 3, entram mais 10 Sete, cabarela Opa Eu preciso só 2 O sol com a lua, feijão com a luz E os leva ao pais O sol com a lua, feijão com a lua, feijão com a lua, feijão com a luz E os leva ao pais